Uma ex-fisiminagem entre os cederes É o NL, viu, bebê? E o Felipe Onovic Escuta! Amo a porra nenhuma, tu só quis o meu dinheiro Na hora que deitou na cama, já foi logo pro apelo Já tirou a roupa toda, pediu pra meter bala Se eu soubesse que era golpe, eu tinha pulado fora Amo a porra nenhuma, amo a porra nenhuma Puro gol pra essa balada, não amo a porra nenhuma Amo a porra nenhuma, é puro gol pra essa menina Não amo a porra nenhuma Metipaua, te amo, Xerodia Te amo, Metipaua, te amo, Xerodia Te amo, Metipaua, te amo, Xerodia Metipaua, te amo, Xerodia Eu sou o fenômeno Não ama porra nenhuma, tu só quis ir meu dinheiro Na hora que deitou na cama, já foi logo pro abelo Já tirou a roupa toda e pediu pra ver que tava Se eu soubesse que era golpe, eu tinha pulado fora Não ama porra nenhuma, não ama porra nenhuma Que gobe essa malandra, não ama porra nenhuma Não ama porra nenhuma, não ama porra nenhuma É puro gobe essa menina, não ama porra nenhuma Me te bawa, te amo, xeroja Não enviarei pra você ver Me te bawa, te amo, xeroja, te amo Me te bawa, te amo, xeroja, te amo Me te bawa, te amo, xeroja, te amo Acorda Pedrinho, hoje tem campeonatozinho Acorda Pedrinho, hoje tem campeonatozinho Vai começar o piseiro do ML, menino É o ML pra você beber Filipinho no beat E vai começar a disputa, é o piseiro remixado Eu não vou mandar recado, ninguém vai ficar parado Quero ver mulher quebrando e homem representando Vem chegando aí, menino É bagaceiro até o talo, tô mandando recado É o piseiro do ML, viz Tá estalando Acorda Pedrinho, hoje tem campeonatozinho Gança comigo, vai ver que eu disse Eu acho que não dá pra ver Mas você vai ver que hoje não tem chocolate É o ML, Rio Grande Acorda Pedrinho, hoje tem campeonatozinho Gança comigo, vai ver que eu disse Eu acho que não dá pra ver Mas você vai ver que hoje não tem chocolate Marquinhos Lima, o fenomeno É o piseiro mais gostoso do Brasil Feliz Frito Piseiro remixado Eu não vou mandar recado, ninguém vai ficar parado Quero ver mulher quebrando e homem representando Vem chegando aí, chefe É bagaceiro até o talo, tô mandando recado Acorda Pedrinho, que hoje tem café na cozinha, dança comigo, vai ver que eu descocho, sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate É o ML viu meu bem, é pra tocar na parede, eu disse que explodiu, eu disse, explodiu, é mais um hit pra você, filipinho no beat, acertei de novo É o ML viu meu bem, é pra tocar no paredão Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto bota no terror Saudade da quica da malvada, da assenta da malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota, vai, bota, vai, bota, vai E ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta no ouro que você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, vai E ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, delícia Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, hoje em dia é bom demais Ai, meu Deus, é o ML pra você O Fenômeno Sou eu Vou me sentindo carente Vou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto bota no terror, vem Saudade da quica da malvada, da assenta da malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota, vai, bota, vai, ML Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta no ouro que você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, delícia Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta no ouro que você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, hoje em dia é bom demais É uma delícia É pra tocar no paredão Aumenta o som do DJ Essa é nossa Mas a novinha entrou na pista Começou a provocar Os moleque todo doido começaram a pirar Com o dedinho na boca foi até o chão Te garanto que loucura essa mina é o tesão Eles se descem novinha com o dedinho na boquinha Ai que delícia Joga o bumbum pra trás Eu disse desce novinha com o dedinho na boquinha Ai que delícia Eu disse desce, 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 desce E joga o bumbum pra trás Eu disse desce, 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 desce Eu disse joga esse bumbum pra trás Carretinha da corteça DJ Alephi, DJ Maicon Silva Mas a novinha entrou na pista Começou a provocar Os moleque todo doido começaram a pirar Com o dedinho na boca foi até o chão Te garanto que loucura essa mina é o tesão Vai, vai no pagodinha Desce novinha com o dedinho na boquinha Ai que delícia Joga o bumbum pra trás Eu disse desce novinha com o dedinho na boquinha Ai que delícia Eu disse desce, 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 desce Joga o bumbum pra trás Eu disse desce, 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 desce Eu disse joga esse bumbum pra trás Chama, chama Eu disse que explodiu Eu disse não, explodiu bebê É o ML Bora, João Pedro Tamo junto, filho Quando o sol chegar É o ML, viu, bebê Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar Vou me cuidar Seu sorriso é o que eu estou Quando o sol chegar Vamos dar loucão O uísque no copo E o becky na prova As mina descendo Gostoso no chão Vai ter revoada Vai ter piravirão O copo rodando O gelo batendo Paredão tocando Melhor que datendo ML é mau E te faz balançar Pagulho é louco Interimente Vai beber Lalalalalalalalala Vai ter piraviu Vai ter piravirão Bora, João Pedro O rei do piseiro Bora, jimba o cosmetto Guarda a luz Ha, ha, ha Bruno, cd de Jurema Norte Carreta RR Vamos tá louco, um isque no copo e o vento na mão As mina descendo, gostoso no chão Vai ter revoada, vai ter tiração O topo rogando, o gelo batendo Parendo o topo, o topo maior que dá ideia ML é mau e te faz balançar Bagulho é louco, que interesse É mais um hit do ML pra você Pra tocar no paredão DJI vai com Silva, DJI Gustavo DJ Marcelo Hits, DJ Arupita e DJ Involve Para Lourdes, salve Carretinha rouba a cena, Caíque rouba a cena Ele chegou te marcar, eu vou ser o Ramão do Corte Vamos junto filho, vai que vem Os títulos validais Os títulos validais Os títulos validais Vai pra gravar Uma exclusividade entre os CDs Essa menina é puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar Ou no bailão, ela gosta de bailar Ou no bailão, mas ela gosta de bailar Vai, vai, vai Fiquei na gostosa, não pedi, legosa Que pode me acreditar Uma busca de bailar O mar quem tá na grata Chega comigo Já marcau seu Cuidaou pra seu Cuidaou pra seu Cuidaou pra seu Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Eu disse no bailão, mas ela gosta de bailar Vou no bailão e ela gosta de bailar A chama, fé! A menina gostosa não pediu, ele gosta que bola não acredita A menina não adianta, não adianta, não adianta Ela é a menina, bebê Cuidado pra se eu der 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 Bora pra luz, tamo junto, bebê DJ Alph, DJ Berto, DJ, que nóis A gente é rapacena, bora meu parceiro Kaique e rapacena Tamo junto É o ML, viu, bebê Pra tatar no paredão, aretão É o ML, viu, bebê Carretinha, rouba a cena Bora, Kaique, rouba a cena DJ Wellington, DJ Alph, DJ Bob Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado Tô confortável Como é que sofre? A cornavinha do meu lado Agora é gin revoada e beep na mão Depois que eu fiquei solteiro no volto mais nada Carretinha na banhada 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 Carretinha no fabá Carretinha no banhada Carretinha na 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 banhada A minha rede se largou com as malvadinhas Tô posturado, confortado Como é que sofre, me diz aí bebê Agora é de enrevoada e vipe na mão Depois que eu fiquei solteiro e não rodou o baileiro Tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Tô abandonado na Bahia, capitão de areia Tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Tô abandonado na Bahia, capitão de areia Céu do castigo, palha do abuso, céu, tamaranguinho É o ML, viu, bebê É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se golvia uma vez O que aconteceu, ela tá querendo replay Vixe, tô entendendo nada A malvadona acertou É senhora na bota, bota, botadinha saliente Tchonô na bota, na botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que delícia diferente O ML é mal É por causa de ideia Bora, Matheus Saruti Tamo junto, meu menino Ela chegou na minha clave, como é rock bandana Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se golvia uma vez O que aconteceu, ela tá querendo replay Vixe, tô entendendo nada A malvadona acertou Ficou apaixonada Ela chonou na bota, na botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que delícia Ela chonou na bota, 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 botadinha saliente Chonou na bota, na botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, o ML é diferente, velho Ai, menino J.W.A. meu DJ Chama do Fizzeri É o ML pra você, bebê DJ Aleph, DJ Bob DJ Gustavo DJ Wellington, DJ Michael Silva DJ Felipe Bora, meu DJ Marquinhos Tamo junto, bebê É o ML, viu, bebê? Mais uma que eu sabe que quer ter sucesso Chama, bora pra cadar Olha, mas hoje eu boto lenha Eu vou fazer uma resenha Só convidei novinha louca Eu quero ver, é tudo tirando a roupa Olha, mas hoje eu boto lenha, vê Eu vou fazer uma resenha Só convidei novinha louca Eu quero ver, é tudo tirando a roupa Eu disse vem, vem pra cá Aqui vai pegar fogo Nossa resenha é open bar Desce e rebola Sente maltrata Perde essa vergonha Pode mostrar que é safada Rebola Sente maltrata Mexe esse bumbum Vem, vem, vem Desce e rebola Sente maltrata Perde essa vergonha Pode mostrar que é safada Rebola Sente maltrata Mexe esse bumbum Enlouquece a rapaziada, vê Bora virar produção Bora, Cláudio Lopes Eu disse que explodiu do sinal Explodiu, bebê Mas hoje eu boto lenha Eu vou fazer uma resenha Só convidei novinha louca Eu quero ver, é tudo tirando a roupa Olha, mas hoje eu boto lenha, vê Eu vou fazer uma resenha Só convidei novinha louca Eu quero ver, é tudo tirando a roupa Olha, mas hoje eu boto lenha E vem pra cá Aqui vai pegar fogo Nossa resenha é open bar Desce e rebola Sente maltrata Perde essa vergonha Pode mostrar que é safada Rebola Sente maltrata Mexe esse bumbum Enlouquece Rebola Sente maltrata Perde essa vergonha Pode mostrar que é safada Rebola Sente maltrata Mexe esse bumbum Enlouquece a rapaziada Aí, bebê Vem com o ML Para o meu parceiro Marquê R.P.A Busquei com os teus paredões Essa é nostalgia, bebê Chama É o ML, viu, bebê? O ML é mau É poucas palavras É o fenômeno É o ML, viu, bebê? Pra cantar comigo Pedrinho pisadinha Alô Marquês Lima Sou mulherengo Famoso conquistador A gente pega Não se apega nessa área Sou doutor Eu sou formado Enquotaria E te digo Que vibe do caralho Tantas mulheres gostosas Tudo na cola do pai Matou, 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 não vai Olha que balança Rafa, balança, balança, vai Olha que vibe do caralho Tantas mulheres gostosas Tudo na cola do pai Matou, 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 não vai Matou, 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 não vai Olha que balança Rafa, balança, balança, vai É o ML E o Pedrinho pisadinha É o ML Eu sou mulherengo Famoso conquistador A gente pega Não se apega nessa área Sou doutor Eu sou formado Em putaria E te digo Cola no rolê comigo Que aqui não tem perigo Vai, menino Sou mulherengo Famoso conquistador A gente pega Não se apega nessa área Sou doutor Eu sou formado Em putaria E te digo Cola no rolê comigo Que aqui não tem perigo Ai, ai, ai Isso aqui é bom demais Balança a tua raba Até a minha pressa Eu sou isso Sou várias mulheres gostosas Tudo na cola do pai Isso aqui é bom demais Balança a tua raba Vai, bebê Aqui o Zima é Fui Falou meu parceiro É o Pedrinho pisadinha E o ML Viu, bebê Tamo junto Tamo junto Fui porra Balança Chama na outra show Falou Mas que o Zima É o PP E o ML É pra balançar os paredões É mais de sucesso Toma, toma Vai Senhoras e senhores A partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação De informar a todos os presentes Que vai começar a puta Martinhos Lima O fenômeno E tem carinha de inocente Mas não é Faz o tipo de santinha Mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou o prêmio e ela E toda quer se envolver Ela falou que tá meca E me pediu chiclete Eu pensando em fuder Ela com a boca no babo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no babo Eu aqui só imaginando ela com a boca no meu Ela com a boca no babo Já puta Bastinhos Lima O fenômeno O piseiro mais gostoso do Brasil Pra tocar no paredão, menino E tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match, ela jogou premiada Toda tá se envolvendo Ela falou que tá neto e pediu chiclete E eu pensando em que, em que? Ela acabou por um barulho, ela acabou por um barulho Eu aqui se imaginando Ela acabou por um barulho, ela acabou por um barulho E eu aqui se imaginando Eu aqui se imaginando Eu disse que explodiu de sinal Esquece, tá estourado, filho É o ML pra você beber Meu parceiro Bismarck Download Meu parceiro Carlos Produções, tamo junto, irmão Vai, para Danilo Bebidas Para o final A gente é Dona Maria É nóis Vai, milhão É o ML pra você beber Filipinho Chama no BGV É na onda do Birimbao Que ela vai no pal É na onda do Birimbao Que ela vai no pal Ela vai no pal Chama no É na onda do Birimbao Que ela vai no pal Ela anda no bairro, ela joga raba 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 Ela joga raba Ela joga raba Ela vai no bar, ela vai no bar, ela vai no... Ela anda do rival, ela vai no bar, ela vai no... Olha que é o som do mirimau, ela joga raba Olha que é o som do mirimau, joga, joga bunda Olha que é o som do ML, ela joga raba O ML é mau, é por causa de ideia Olha que é o som do paredão, ela joga raba Ao som do pancadão, vai pancadão Passando o mirimau, ela joga raba Vai bebê Chama no pis, ele vem DJ Marquinhos, DJ Welton, DJ Gustavo Tamo junto bebê, DJ Maicon Silva Carretinha da vovó, carretinha JFM Carretinha da curção, balabácio O mosquito dos paredões, estourou Parqueia RPA Parqueia RPA Parqueia RPA Duas as minhas As minhas Adão Coisa Ir Proalla Agora Ir Troca RPA Where Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.